Olha o que ela faz no baile, fãs amigas, olha a explosão Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile, fãs amigas, olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão, quando ela soa e o bumbum no chão Chão, 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 chão Te trajo um ritmo que te gustou